Com 26 anos de trabalho como vendedora ambulante na rua Azarias Leite, Valquíria anda dentro da lei. Além de ter a licença da prefeitura, ela se tornou há 5 anos uma microempreendedora individual. Procurei pelo meu bem-estar, porque eu pensei na minha aposentadoria, pensei se algo acontecesse comigo, eu aqui na rua, sem ter como me segurar. Então, eu pagando a MEI, eu tenho o direito a me encostar numa aposentadoria, foi a razão a qual eu procurei. A comerciante já preencheu o cadastro obrigatório voltado aos trabalhadores formais e informais da cidade. Ela apoia a medida, mas anda desconfiada. Todo ano é a mesma história. Todo ano tem um cadastramento, todo ano, e não acontece nada. A ideia da Secretaria de Planejamento é mapear o número de comerciantes ambulantes de Bauru. O cadastramento terminaria nesta semana, mas foi prorrogado até o fim do mês, por conta do baixo número de adesões. Segundo o secretário interino de Planejamento, a pequena procura foi causada pelo medo que comerciantes tinham de pagar supostas taxas à prefeitura. Pode ser que uma oneração que eles tenham é que queira se cadastrar junto à previdência, que não tem nada a ver com o município. Aí, se cadastrando junto à previdência, ele vai ter os ônus de ser um segurado ali para frente, mas isso não são as taxas e impostos do município. E o segundo motivo que nós identificamos teria sido uma divulgação que não atingiu aos ambulantes, embora tenha sido feito pelas televisões, rádios, jornais. Então, nós vamos adotar agora a panfletagem no local. A fiscalização vai fazer uma atividade pedagógica e não punitiva. O objetivo da secretaria é incentivar a formalização e atualizar a legislação. Em cerrado o prazo, a fiscalização pegará pesado com quem estiver em situação irregular. Nós vamos intensificar a fiscalização depois de dar chance a todos. Só vai ficar na informalidade, só vai ficar irregular quem realmente quiser ficar irregular. Ele não vai ter desculpa para sofrer as ações da fiscalização. Para o presidente da Associação de Economia Informal de Bauru, esse mapeamento da quantidade de ambulantes na cidade vem em boa hora, principalmente porque a crise econômica fez o número de novos vendedores informais disparar. Primeiro, precisa saber o número exato e aonde estão localizados esses elementos. No segundo momento, elaborar-se uma nova lei em substituição a que já existe, verificando as necessidades do trabalhador, da sociedade e do poder público. E feito isso, a gente precisa trabalhar para que esse pessoal saia da informalidade e tenha uma formalização através de um MEI, através de uma situação que ele possa se formalizar. A ficha cadastral deve ser preenchida exclusivamente pela internet no site da Secretaria de Planejamento. O comerciante informa dados pessoais e detalhes da atividade em que atua e envia fotos do equipamento de trabalho. Quem perder o prazo corre o risco de não conseguir licenciamento no futuro. O Carlão é mestre na chapa, trabalha no centro de Bauru há 25 anos e já se cadastrou pela internet. O comerciante concorda que a lei precisa ser melhorada e cumprida para impedir que pessoas sem licença tirem o sustento na ilegalidade. Já fiz o cadastramento e eu acho que precisa fazer mesmo para ter um limite, né? Para ver se consegue legalizar o que pode e a prefeitura, como se fala, fazer o cadastro e dar continuidade, né? Porque tem vezes que eles fazem o cadastro, eles param de fiscalizar e é o que acontece, aumenta de novo, né? A concorrência com trabalhadores irregulares ou que transformam o comércio de rua num monopólio também atrapalha quem está dentro da lei. Tem pessoas que têm três bancas na cidade, vai ramificando, enquanto eu tenho essa aqui há 20 e poucos anos. Outra coisa, chega final de ano, como eu falei, aí vem ambulante de fora, monta do meu lado, eu estou legal, ele está ilegal, ele vende o mesmo produto que eu, às vezes até mais barato. Então esse é o problema, eu queria que isso não acontecesse, mas infelizmente acontece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.